Uma triste notícia, hein? Menina de 4 anos morre em incêndio em Santa Maria. Vamos acionar direto a redação, Marcelo Chemali. Olha, Wilson, infelizmente não houve tempo de resgatar a menina. A Nathielle de Oliveira Ramos, de 4 anos, morreu durante o incêndio nesta madrugada. O fogo começou por volta das 4 horas em uma casa que fica na periferia da cidade, no bairro Salgado Filho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Wilson, outros dois meninos de 2 e 5 anos foram salvos pela mãe. Os três não sofreram ferimentos, mas, como eu disse antes, não houve tempo da mãe salvar a menina. O fogo se alastrou rapidamente em móveis da casa, que é de alvenaria. A suspeita é de que o incêndio tenha começado por causa de um aquecedor elétrico. O corpo da criança foi encontrado embaixo da cama de um dos cômodos. Uma tentativa aí de se resguardar dessa caloria. Infelizmente, não conseguiu escapar, Wilson. Que coisa, né? Coisa triste. Agora, lamentável, começa essa época perigosa de muito frio. As pessoas botam o aquecedor dentro de casa. Tem que tomar muito cuidado, gente. Principalmente com quem tem criança, né?